O grande hotel estava sempre aqui. É o grande hotel. O grande conforto é este hotel, no seu género, o melhor de toda a África. É evidente que é um produto colonial de um louco. O senhor Artur Brandão é louco. Eu também não gosto de ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Só que estou a ficar é porque não me tenho nem. Já sou Watmuno, como a gente fala aqui na beira. Watmuno quer dizer natural. Já sou natural de cá. Eu cheguei aqui em tempo de Colônia, aquele tempo que tinha luta aqui. E eu venho aqui com meu irmão a viver nessa casa, porque minha irmã era tropa. Mesmo com diárias elevadíssimas, não havia maneira de rentabilizar 120 quartos. Muito poucos quartos mesmo. E um hotel de uma dimensão, aquilo era enorme. O bloco A, o bloco B, o bloco C e o bloco D. Eu era o chefe do bloco D. Aqui dentro é um mundo. A pessoa pode ficar acho que um mês, dois meses, até sem sair. Agora estou aqui ninho. A 3 e 3 e meio. Está muito caro. Está caro? Você apanha por quanto? Nem na praia. Quem é no centro? A apanha 3 e meio. Se eu fosse passar férias, não precisava ir para a cidade. Tinha as lojas, tinha restaurantes, tinha o correio, tinha o banco. Cinemas também. Novo governo comunista fez com que muitas portugueses fugissem. A maior parte não tinha nenhuma ligação com Portugal. Eu sempre tenho a sensação de que estou a passar de férias aqui em casa de alguém. Na África, você conhece todos os seus negros e todo mundo e vê-los. Mas aqui você não vê-los, sabe? É difícil. Aqui era o tubo até a aplicação. Vem aqui, curva-se o tubo. Foi assim. Tiraram. Foram, partiram e foram venderem os gás. Aqui tinha vidro. O vidro que estava aqui era vidro de curvar assim. Também a partir do solo agora, de semente, partir isso para vender. Agora não temos a coisa de vender. Também a partir. E o seu prédio não vai cair. Vai cair isso do nosso pobreço. Não. Você não percebe quando você tem algo bom. Você só percebe quando você perde. Nós vivemos no paradiso e não sabemos. Esse país não pode fugir para onde. Vamos fugir para onde? Vamos ficar aqui para viver. Mas eu tenho que lutar para frente. Para o meu futuro e o futuro dos meus filhos. Tentei. Tentei'resinti头oma. Tentei. Tentei. Tentei pra frente.